Uma polícia, até resolver nenhuma ação pra fazer. Ok. E se ela vinha atrás da gente? A gente não vai ficar preso na favela. E ó, ah não, mas eu tenho venda pra fazer mesmo. Ó, eu tenho 10k que eu tenho que me entregar. Ô Lima, 10k de munição. Não, 12k de munição que você tem que me entregar, porque eu vendi. Eu vou vender não, vendi 2k, 3k, e agora eu vou vender mais 2k. Peraí, eu falei tudo embolado. É 13k de munição, 10k pra milícia e 3k pra...